Você vai ficar tomando xaropes pra tosse e pode piorar, sim, piorar a tua queixa, tá? Você que está sofrendo com tosse seca, por favor, evite ao máximo tomar xarope pra tosse, pessoal. Como assim, doutor Paulo? O que o senhor tá falando pra mim? Eu estou tossindo, é agora de madrugada, acordei de noite de tanto tossir, minha criança não para de tossir, vai pro colégio, sofre bastante, uma secreção. Parece que não desce, fica preso na garganta, é uma tosse seca. Às vezes incomoda tanto que eu não consigo me sentir bem. Como vou tomar remédio pra tosse? É, pessoal, essa é a orientação mesmo que eu te passar nesse vídeo, porque você deve evitar de tomar remédio pra tosse seca, tá bom? Sou o doutor Paulo Mendes Júnior, sou médico torrino-laringologista. Pessoal, como você me acompanha aqui, você sabe que sempre é importante o quê? Saber a causa dos teus sintomas. Você tomar somente xarope pra tosse, pessoal, a chance é muito grande de não melhorar, tá? Porque muitos dos xaropes que eu vou te orientar não vão resolver a tua tosse. É importante você entender porque você vai ficar tomando esses xaropes pra tosse e pode piorar, sim, piorar a tua queixa, tá? A principal causa da tosse que pode acontecer é pós-viral, tá certo? Ou seja, teve um resfriado, uma gripe, uma sinusite e pode acontecer duas coisas decorrentes a isso. Primeira delas, uma secreção, deixa eu te mostrar aqui, ó, daqui. Uma secreção que pinga no nariz e vai na garganta e essa secreção fica pingando. E ao pingar, essa secreção provoca aquela coceirinha, aquele incômodo na garganta. Você simplesmente tomar remédio pra tosse não vai resolver. Por quê? Essa tosse que você tá tendo é uma medida de proteção pra evitar que essa secreção vá para o teu pulmão, tá? Então, teu corpo tentando expulsar aquela secreção que você está pingando, tá engolindo, e não vai melhorar e só vai piorar. Pode provocar até sintomas de pneumonia, tá, pessoal? E bronquite também. Então, é importante você entender isso. Evitar remédio pra tosse seca sem saber a causa. Então, é importante, pessoal, você sempre procurar a causa e até procurar teu médico otorrido. Ele vai indicar pra você, principalmente, a lavagem nasal com soro, tá? Pode ser com as garrafinhas, tá bom? Pode ser com os sprays de jato contínuo, não sabe fazer. Vou deixar um link aqui embaixo que eu explico pra você cinco opções de como fazer a lavagem nasal. Isso vai te ajudar muito. Ele pode indicar também sprays de medicações, medicações que vão fluidificar essa secreção pra ficar mais fácil a drenagem e, às vezes, pode ser necessário um antibiótico, tá? Então, imagina você estar, às vezes, retardando o uso de uma medicação que poderia te ajudar muito mais rápido. Outra situação que também é resfriado, a gripe pode acontecer pra você, é isso aqui, pessoal, ó. Diminuir o tamanho dos brônquios, tá? O brônquio é um cano que liga a garganta, o pulmão, que ele vai diminuindo espaço. E, ao diminuindo espaço, ele vai dando sintomas. Aqui a tosse, principalmente aquela tosse de cachorro. E também, aqui, da falta de ar estindo o peito. Então, se você tomar somente xarope para tosse, não vai melhorar esse fechamento, tá? Só vai piorar porque você estava ressecando mais essa situação e, talvez, inibindo a tosse e, consequentemente, favorecer abrir a tua respiração. Então, é importante o quê? Procurar também o médio do pulmão, pra avaliar teu pulmão. Fazer um exame chamado espirometria, que você vai soprar um aparelhinho pra ver se não é um motivo e tá favorecendo fechar e ele vai ter que indicar aquelas bombinhas que você utiliza pra abrir esses brônquios pra você, tá bom? Outra causa de tosse seca que não vai ajudar você a melhorar é o refluxo gastroesofágico, que é o ácido estômago que sobe até a região da garganta, tá? E fica ela, a sensação também, até confunde um pouco entre o nariz e a garganta ou fica só na garganta, parece que tem um pelo ali entalado, uma secreção meio grumosa, meio clara, parece uma clara de ovo, fica ela pigada, que não melhora pra você. E a remédio pra tosse seca não vai melhorar. Geralmente, esse refluxo piora mais a posse alimentar e principalmente ao deitar, porque deu ácido no estômago, vai na região da garganta. Então, remédio pra tosse seca não vai melhorar, tá? Esses são os principais motivos porque você deve evitar tomar xarope pra tosse sem saber a causa. Então, pessoal, tendo tosse, procura o teu médico otorrino ou pneumologista pra ele avaliar pra você e saber o motivo. Dessa forma, ele te indica. Daí sim, medicações específicas pra causa que ele achou pra você. E aí, pessoal, dessas situações, qual que você se identificou? Qual foi feito o diagnóstico pra você? Escreva aqui nos comentários. Também queria saber de que cidade você tá assistindo esse vídeo também, ou de que país você tá assistindo. Meu canal cresceu bastante, né? Então, gente do mundo inteiro, assiste o meu vídeo, já se inscreveu, já apertou o sininho, me ajuda a trocar essa plaquinha. Então, inscreve, pessoal. Aguardo você pro próximo vídeo. Um abraço. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho